A Polícia Militar de Poste Caldas prendeu um jovem de 23 anos suspeito de matar um jovem em Campestre no dia 19 de novembro de 2023 com uma facada no coração. Põe no ar. De acordo com a polícia, o suspeito do homicídio foi localizado no bairro Chacara Alvorada. Quando o homem percebeu a aproximação dos militares, tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi alcançado e detido. Dentro do imóvel, os policiais localizaram drogas, anotações a respeito do tráfico, balança de precisão e até celulares. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. Na época do crime, o suspeito matou com uma facada no coração a vítima Jean Patrick Teixeira, que tinha 22 anos, após uma briga na Praça Ana Zenun, em Campestre. Ainda no dia do crime, a polícia chegou a identificar o suspeito e conseguiram prender a namorada dele. Não é fácil não, gente. Eu estou dizendo. É tanto problema e jovens...